. 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 Tchau, tchau. Tivem Dos! Tivem Dos! Tivem Dos! O primeiro é o primeiro da equipa da palestra. A companhia foi assim! O primeiro é o primeiro! Fio em casa! Estava o mesmo vindo de arco. Sim! Essa puta estava aqui mesmo. Foda. Se ele quiser um preto do carácter, ele vai estar lá na equipa. Não há carnadas para a gente, o carácter. Podia entrar em uma equipa. 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 Não tem nada. Eu fui atrás de A. Há algo, tipo naquela. Vou atrás dele. Para os dois de caralho. Está bem. Quando saí lá o gajo já mandou uma granada para ti. O que ficou foi para mim. O gajo dá-lo. O gajo dá-lo. Eu vou pegar mais um gajo. Eu vou pegar mais um gajo. O gajo dá-lo. É hora de ir. E aí, se não me engano, eu tenho que jogar. E aí, Null, eu estou com a bola. E aí, eu estou com a bola. 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 Eu estou com ela. Com cheira primeiro. Co? F carnivore. Vale. Eu vou te matar! O que é isso? O que é esse? O que é esse? Ele conhece o gajo e, caralho! Ele conhece um arco e, caralho! O gajo que deixou de ser... Deixou de ser humano. O gajo que deixou de ser humano. O gajo que deixou de ser humano. O que é isso?